É o mundo das emoções Que nos deixa comovido Saudar o dia das mães É um gesto reconhecido Mãe, este nome sagrado Que a vida dá sentido Recebas neste dia Um beijo com alegria E o amor do filho querido Mãe é quem dá luz à vida Com seu ventre abençoado Como Maria também Deu luz a seu filho amado Mãe, a palavra é pequena Grande é o significado Ao ver o filho sofrer Faz tudo pra proteger Ela é quem sofre dobrado Mãe, com seu amor fraterno É incansável seu auxílio Não se importa de brilhar Mas nele quer ver o brilho Quando é injustiçada Mantém-se firme no trilho Sua infinita bondade Só quer a felicidade Ele que sonhou para seu filho Mãe, a beleza das flores E do mel é a doçura Ela do lar é a esperança Abundância e fartura Mãe é o amor sincero Sem exagero e censura Faz com que o filho querido Sinta ser mais protegido Quando em sua mão segura Mãe, ao lutar por seu filho Esquece mesmo de si Deseja o sucesso dele Motivo pra ela sorrir Maior que amor de mãe No mundo ainda não vi Seu próprio mérito esquece Só não de fazer a prece Antes do filho dormir Mãe é a árvore fecunda Que germina um novo ser Seus filhos são mais que frutos São partes do seu poder Mãe é o amor infinito É isto que quer dizer Pai do céu derrame as bênçãos E todas as recompensas Que sempre tu possas ter Mãe é o amor infinito 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 Mãe é o amor infinito